Quer saber todas as tendências de tricô que vão usar muito nesse inverno de 2022? Vem comigo que eu te conto tudo! Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo aqui do canal, do nosso quadro mais amado, que é o Tá Na Moda, que vocês adoram a gente vir aqui papiar. Sobretudo que tá na moda, que tá usando aí, que tá bombando no nosso universo fashion, né? E hoje nós vamos falar de nada mais, nada menos do que tricô. Isso mesmo. Gente, tricô, olha só, todo ano, todo inverno, né? Acredito que usa muito. Mas esse ano veio com força total. Tô vendo, assim, muitas variações de tricô. E hoje eu separei aqui, então, 12 modelinhos que estão em alta pra poder compartilhar com vocês. Bora lá? Antes de mais nada, se você é nova por aqui no canal, seja muito bem-vinda, já se inscreve. Temos vídeo aqui no canal segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, 5 vídeos por semana. Pra você ficar aí por dentro de tendências e todas as dicas de moda, também não deixa de me seguir lá no Instagram, arroba Tamara Geisa, que eu tô por lá todos os dias com vocês. Além de compartilhar look do dia e tudo mais, então é imposto muito do meu lifestyle. Então, bora lá pra gente ficar ainda mais juntinhas, tá bom? Bom, então hoje nós vamos falar das tendências de tricô. Ai, gente, que delícia, né? Nada mais a cara do inverno do que essa peça de tricô. Então, separei, como eu disse, 12 tendências. Já vou começar por nada mais, nada menos do que tricô preto e branco. Isso mesmo, amores. Sabe a combinação de P&B que não tem erro? No tricô, gente, eu tô vendo muito, 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 muito. Inclusive, até mesmo em tricô canelado. Eu experimentei recentemente um na Renner também, que era todo pretinho com as bordinhas brancas. Falando em preto e branco, também tá usando muito o tricô de pet pull. Tô vendo demais. Então, assim, toda combinação, gente, de preto e branco, seja qual das duas aí que vai prevalecer, né? Se mais branco ou mais preto na peça. Tô vendo muito essa combinação. Então, é uma aposta certeira. Além também de ser atemporal, né, gente? O preto e branco nunca sai de moda. Então, vale super investimento. Se você gosta de preto e branco, pode apostar, amor. Olha, porque tá na moda. Segunda tendência de tricô, que eu também tô vendo muito, gente, é com aplicações de pérolas, tá? Sempre se atente. Se você for comprar algum tipo, assim, de peça com aplicação de pérola, seja em tricô ou em qualquer outra, gente. Se a pérola é batida, tá? Sabe quando tem aquele pontinho prata lá dentro da peça, né? Por exemplo, tem uma pedrinha aqui de pérola e aí você olha por dentro e tem aquele pontinho prata. Isso quer dizer que ela é batida, tá? Naquelas maquininhas. Quando ela é costurada, gente, que por dentro você olha, são linhas. Acontece muito facilmente de soltar, tá? E se soltar uma, meu amor, vai começar a soltar toda. Porque geralmente elas são costuradas uma, assim, junto com a outra. Aí se arrebentar a linha, se soltar uma, vai... Sai tudo. Então, fica a dica pra você. Mas o negócio é que a tendência de tricô com pérola, né? Com aplicação de pérola, eu tô vendo muito. Também experimentei recentemente na C&A. Um super lindo pra vocês. E eu deixo o link de todos eles aqui abaixo também pra você que tá, né? Na vibe de tricô como eu e tá pensando em investir em algum, tá bom? Terceira tendência, amoras, que eu tô vendo, assim, gente, demais, demais, demais da conta. É o cardigan. Isso mesmo. Mas o cardigan, gente, ele veio também de uma forma bem mais atualizada nesse ano de 2022. Não é aquele modelo super basiquinho, muito de vovó, né? Que a gente fala e que já não tá tão usando mais. Eles tão fazendo, assim, com aplicações nele. Eu vi uns com aplicações de flores até da coleção Atelier da Rene. Eu vi também com botões super trabalhados. Eu adquiri um também, gente. Tá até aqui. Peguei pra trazer pra vocês verem. Que é, ó, de pé de pule, né? Que é o preto e branco que eu falei que tá super em alta. E ele tem aqui, ó, umas aplicações. Ainda não usei. Tô doida pra estrear. Esses botões aqui, super lindo. E uma aplicaçãozinha aqui de tricôzinho no ombro, sabe? Que fica super marcadinho. Super lindo, gente. Esse cardiganzinho um pouco mais curto com os punhos pretinhos. Então, o negócio é que o cardigan, gente, tá usando muito nesses formatos, assim, mais atualizados. Se você gosta também, pode apostar. Porque tá na moda. Quarta tendência de tricô amoras. Também, gente, essa veio, assim, desde o ano passado. A gente viu as gringas usando muito. E também vai continuar esse ano, que são os ombros deslocados. Sabe aquele tricô que, em vez de ficar, assim, ó, a marcação do ombro aqui, ela fica bem aqui embaixo, assim? Parece que, realmente, a costura do ombro tá mais embaixo. É esse tipo de modelo que a gente tá falando, tá? Esses tricôs, gente, ele traz uma pegada, assim, mais fashionista mesmo. Bem gringa, né? A gente vê elas muitos anos, assim, no Street Styler, esses modelinhos. Então, se você gosta também, amor, pode apostar em todas as cores, até estampado, gente. Inclusive, esse ano, eu tô vendo muito tricô estampado, tá? De onça, animal print, zebra e pet pulley também, né? Então, assim, é uma coisa um pouco mais rara. Geralmente, a gente aposta em tricô mais liso, né? Mas os estampados também estão em alta. Então, se você gosta, tá na moda, pode apostar. Falando em mangas, gente, nada mais lindo que eu sou apaixonada do que as mangas bufantes, né? No tricô também, elas estão super em alta. Então, olha só, esse daqui também, tá vendo que ele tem esse detalhezinho aqui de costura? Deixa essas mangas super largonas, assim, né? Super bufantes, eu adoro. Tudo quanto é modelo, gente, que tem marcação no ombro, mangas bufantes, é super a minha cara, né? Então, tem de tudo quanto é jeito que vocês quiserem, tá? As mangas bufantes. Tem uns que são mais coladinhos aqui, assim, no corpo, só as mangas bem volumosas. Então, também é uma tendência forte de tricô pra 2022. Tendência de número 6, que eu separei aqui pra vocês de tricô, gente, que eu também tô vendo demais. É o tricô que é o modelo mais muscoteque. Parece que tem uma marcação no ombro e parece que a manga lá de dentro tá saindo de baixo dessa marcação. É como se fosse assim, ó, sabe? Fica bem marcada essa parte aqui do ombro, ó, e aí a manga sai de lá de dentro. Eu deixo algumas fotos aqui também pra vocês verem, né, do que que eu tô falando. Mas vocês lembram que ano retrasado, eu acho, né, esse modelo de blusinha, principalmente t-shirt, assim, muscoteque veio com tudo. E agora a gente tá vendo demais nos tricôs. Então, essas marcações, esses volumes aqui no ombro, até esse detalhezinho do meu, né, cardigan que eu mostrei pra vocês. Então, isso também é uma super tendência de tricô, tá na moda do nosso inverno 2022, tá bom? Pode apostar. Sétima tendência de tricô que eu sou apaixonada também, gente, são as golas altas. Quem aí gosta de gola alta, gente? Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade. Olha, eu recebo muita mensagem e muita gente que eu conheço também fala Nossa, não gosto de gola alta, não consigo usar, me incomodo e tudo mais. Enfim, gente, vai depender muito do tecido, tá? Do tipo de composição que você escolher do seu tricô. Se ele vai ser mais fofinho, mais confortável. Pra essa gola também ser confortável, porque tem uns que vai pinicar, sabe? Então, assim, se você for apostar nesse tipo, né, de gola alta, saiba escolher certinho. Mas não tem nada mais elegante, gente. Nossa, eu acho lindo demais. Então, tanto em modelagens mais amplas, né, mais largos. Tanto os tricôs também que são mais coladinhos e de gola alta, tá? Inclusive canelados, estou vendo bastante também. Se você gosta do tricô de gola alta, amor, pode apostar, porque ele tá na moda. Oitava tendência de tricô, amoras, que também vem das gringas, é o modelinho rainbow. Sabe aquele modelo arco-íris? Eu deixo também fotos pra vocês verem. Não sei se vocês já viram, mas as gringas estão usando muito. Ele é, tipo, meio que listrado, assim. Tem essa composição mesmo das cores de arco-íris. Eu vi tanto em tricô fechado, quanto também em cardigan, tá? Então, se você gosta também, é uma tendência aí diferente, né, pro nosso inverno de 2022 de tricô. Nona tendência, falando aí das cores, gente, é o colorido. O tricô colorido, ele vai vir em alta, assim, com tudo. A gente tá vindo aí numa moda, né, essa dopamina pós-pandemia aí, inclusive. Vocês estão vendo muitas cores coloridas, muita coisa, né, colorida. Diferente dos outros invernos, né, que era aí o preto, branco, bege, a gente tá esse ano aí com muitas cores. Então, no tricô também. Seja listrado, gente, seja bicolor, tricolor, ele também com vários pontinhos, assim, gente, de bolinhas coloridas. Eu vi um na C&A que eu experimentei recentemente, preto, que tem um tanto de coloridinho. O fundo é preto com coloridinho. Tinha ele no branco com colorido também. Então, toda essa pegada aí de tricô colorido, vocês podem apostar também, porque tá na moda. Décima tendência de tricô, gente, que eu não tinha nenhum e eu tô apaixonada. Apaixonada é a opcial, ó, até de coração, gente, que é esse modelinho pipoca. Sabe essas bolinhas, assim, ó, no tricô? Isso daqui, gente, vocês não têm noção tanto que eu tô vendo, sério. Esse daqui eu adquiri recentemente, ele é da Renner, eu deixo o link aqui, se ainda tiver no site, pra vocês também. Super lindo, gente, a composição dele é muito boa, tá? É um tricô, assim, vai durar muito, bem gostoso, confortável. Tem um punhozinho mais justo. Mas essa tendência aqui, ó, da pipoca, sabe? Tipo do tricô pipoca, é como se fosse um ponto, né? Ponto pipoca que fica essas bolinhas. Esse daqui tem o desenho em coração, ressaltado. Mas alguns eu vi, assim, aleatório mesmo. Tem um que eu vi que era só pipoca na frente. Tinha de várias formas, gente. Todo pipoca. O negócio é que esse ponto, assim, mais ressaltado, sabe? De bolinhas, tá usando demais também. Uma super tendência pro inverno de 2022. Pode apostar se você gosta também. Tendência de número 11, gente, que eu tô vendo demais em tricô. São os punhos mais justos. Nossa, assim, geralmente tem uns tricôs que antes vinham assim, sabe? Que são retos, assim. Agora, gente, o que eu mais tô vendo é isso daqui, ó. Punho justo. Eu adoro, porque, inclusive, dá pra você puxar, dar essa puxadinha. Eu amo mostrar essa parte aqui dos ossinhos. Se você gosta também de mostrar uma aparência mais magra, né? Então, a gente, é bom mostrar, assim, a canela e essas partes aqui do punho. Eu adoro, tá? Deixar isso aqui a amostra pra mostrar a pele, os ossinhos. Mas, enfim, gente, esse punhozinho mais justo em muitas modelagens de peça, tá? Muito punho justo em tricô. Então, tem tricô que é todo justo e o punhozinho marcado. Tem tricô como esse, que é bem amplo, mas o punhozinho é bem justinho, marcado. Então, aquele tricô todo reto, não tô vendo tanto, né? Não que não tá na moda, tá? Daqui a pouco vocês vão querer jogar o de vocês fora, vão querer usar. Mas não é isso, gente. Você pode continuar usando todas as peças de tricô que você tem aí, tá? Tricô é super atemporal, você vai usar todo ano. Mas esse ano a gente tá vendo muito punho justinho, combinado? E pra fechar as nossas tendências de tricô aqui, gente, algo que continua, não vou nem falar que é tendência, assim, porque vem aí do ano passado, acho que ano retrasado começou um pouco, ano passado bombou. E vai continuar esse ano, que são os coletes. Sabe aquele colete do vovô de tricô que você coloca em cima de camisa? Tem ele xadrez, eu vi, experimentei um lindo recentemente na C&A pra vocês. Tem ele em várias cores, tô vendo, assim, muita combinação também, não só liso, né? Mas o liso também, né? Então, esse modelinho de colete tá em contudo, né? Continua aí em alta. Se você já tem, amor, coloca pra jogo. Pode continuar usando. Se você não tem, tava pensando em investir, vale a pena o investimento, porque também tá na moda, viu, amor? Bom, minhas amoras, então é isso. Eu trouxe aqui pra vocês, gente, os 12, assim, modelos, detalhes, né? Modelagens, enfim, de tricô que eu reuni, que eu mais tô vendo, tá, gente? A gente já tá aí, né, chegando de cara com o inverno, então todas essas peças a gente já tá vendo fácil pra achar. Inclusive em fast shop, né? Eu que rodo aí fazendo provador pra vocês, tô vendo muito nas lojas também. Então já tá, assim, de fácil acesso pra comprar, sabe? Não é nem que deu burburinha aí de que vai usar daqui a um tempo. Não, gente, já tá usando, já tá em alta. Todos esses modelos aqui que eu trouxe pra vocês, eu já estou vendo aí, como eu disse, nas lojas. As gringas usando, as brasileiras também, né? Muitos fashionistas aí já estão usando e abusando, assim como eu, dessas peças de tricô, tá bom? Então podem apostar, usem, abusem, arrasem aí. Quero ver vocês de tendências, né? Super arrasando nos looks, tá bom? E já vai me contando aqui abaixo também qual a próxima peça, né, que vocês querem saber de moda. Eu já gravei de jeans, de calçados, de tricô. Qual o próximo vocês querem? Vocês querem saber acessórios que estão em alta? As blusas, os vestidos, pode me deixar aqui abaixo que eu venho gravar pra vocês com o maior prazer no nosso quadro mais amado do canal, que é o Tá Na Moda, tá bom, amoras? Espero que tenham gostado. Um big beijo e fiquem com Deus. Um big beijo e fiquem com Deus.